Eu sou a cantora e compositora Thelma Tavares e apresento aqui pela Rádio Viva Rio.com o programa Brasil na Veia. Tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios a cantora e compositora lá de Curitiba, minha gente, chamada Maite Corrêa, que está lançando o seu primeiro DVD e está aqui com a gente para mostrar com a qualidade que ela tem, o que significa o trabalho, a música, a energia de ser uma cantora e uma compositora brasileira. Maite. Tudo bem, Thelma? Tudo bem? Para os ouvintes, é um prazer estar aqui na Rádio Viva Rio nesse programa dessa compositora e cantora maravilhosa. Eu vou representar para vocês aqui as músicas do meu DVD, Deixo o Samba Aí, que são músicas autorais e também parcerias com o Ratinho, com a Bel Luiz. A gente tem compositores de Curitiba e do Rio de Janeiro. E é um grande prazer mostrar esse trabalho que é de samba, de raiz, que eu acredito muito na nossa cultura, na nossa música. E eu canto isso porque eu realmente gosto de fazer. E, para mim, a música é entidade. A gente é só um canal para mostrar para o público o que é a música. Eu me considero apenas um instrumento para essa coisa grandiosa que é a música. Então, é um grande prazer estar aqui cantando para vocês e mostrando um pouquinho do meu trabalho. Um beijo. Brasil na veia.